Essa é a primeira sessão de acupuntura do cachorrinho aqui, do calango. Olha que lindo o nomezinho dele, muito engraçadinho, né? Ele é muito fofinho também. Ele tem só dois aninhos e, para vocês ficarem alerta, ele tá sem andar, tá com parestesia de membros posteriores devido a herlíquia, a doença do carrapato, né? Por isso que a gente tem hoje em dia esses remedinhos todos aí para a gente prevenir os ectoparasítos. Pode ficar aqui isso, que é carrapato, pulga, né? Mas, no caso, o carrapato, ele pode dar essa doença, babesiose, herlíquia, entre outras, né? E cursar aí, além de outras questões clínicas, com parestesia de membros, ou seja, o bichinho para de andar, ok? Para um bom entendimento aí de todo mundo. E a acupuntura, bem como todos os remedinhos aí das consultas clínicas, a acupuntura vem para auxiliar o tratamento, para quê? Para o bichinho se reabilitar, para ele voltar a andar, ok? Então, a gente tá fazendo aqui controle de dor e as questões aqui que a gente vai fazer de eletroacupuntura. Então, para a gente potencializar a acupuntura e o calango voltar a andar aqui, nós estamos fazendo a eletroacupuntura, ok? Além das outras práticas integrativas, mas eu vou focar aqui na explicação da eletroacupuntura. A acupuntura é apenas a agulhinha, ok? E nós temos várias técnicas associadas, como a mocha bustão, a eletroacupuntura ventosa, tem várias. A eletro é de eleição para reabilitação dos animais de estimação, ok? E quais são os benefícios e como a acupuntura atua? Por que que ela é científica? Porque nós temos fibras nervosas livres na pele e na musculatura, nós temos mais de 300 pontos de acupuntura e essas fibras nervosas e além de outras estruturas específicas são os pontos de acupuntura. Quando o terapeuta escolhe os 10 pontos principais para o objetivo daquele tratamento, como as fibras nervosas são livres, elas fazem uma estimulação direta ao sistema nervoso central. Então, a acupuntura atua aqui, no cérebro dos pacientes, tanto das pessoas, que eu trabalho há 12 anos com acupuntura em pessoas, quanto em animais, ok? Então, atuando aqui, aqui que a acupuntura atua, ela faz o bichinho ou qualquer paciente secretar substâncias endógenas, ou seja, substâncias que todos os seres vivos têm dentro deles, ok? Dependendo aqui, é claro, da combinação de pontos, nós temos cinco benefícios. Analgesia, primeiramente, para acupuntura, que é o que? Controle de dor, ok? E essas doenças assim e tudo mais, igual também a sinomose e tudo, pode dar algumas dorezinhas na articulação, como a nossa dengue. Então, assim, o controle de dor é muito importante, tá? Ação anti-inflamatória também, que é o controle da inflamação, enfim, quando tem aqui, vamos dizer assim, até nesse caso da erlíquia, da doença do carrapato, é como se fosse um edemazinho em alguma parte da coluna aqui, dá uma interrupção dos nervos, por isso que a perninha não está se movimentando de maneira adequada. Esse edema é inflamação, então a gente está fazendo essa questão anti-inflamatória local aqui, ok? Para quê? Para o nervo fluir adequadamente e a perninha dele voltar a se movimentar, ok? O terceiro benefício é o aumento da imunidade, por isso que a manutenção é legal, porque depois que acabar os remédios, a gente ainda consegue dar esse up na imunidade dele, porque o cérebro também é treinado pela acupuntura a secretar interleucinas, tá? Que aumentam a imunidade. Aquele lance que vocês escutam de anti-estresse, que equilibra aí para a pessoa ficar mais relaxada e tudo mais, na acupuntura a gente consegue estimular o cérebro também a secretar serotonina, dopamina e endorfina, que são os hormônios da alegria e do prazer. Então, a gente trabalha muitos problemas comportamentais também e, né, equilíbrio emocional, ok? E esse quinto benefício da reabilitação. Então, a gente tem cinco benefícios aí na acupuntura e aí é importante, a gente faz hoje para a gente estimular os nervos dele, a musculatura e também diminuir esse edema para a perninha dele voltar a se movimentar e depois faz uma manutenção só para aumentar a imunidade dele, tá? Que aí já vai ter acabado os remedinhos e tudo mais. E aí eu vou passar para o senhor as dicas para fazer em casa direitinho com todos os animais que o senhor tenha, tá bom? Lá do canal do YouTube. E aí o videozinho dele vai estar editado lá também para vocês, tá? E aí E aí e aí E aí E aí no carro. Só tem um gosto.